Música O ajo deixei de vontade A pintar daquela maneira Não, ainda bem, cara O capitão esqueceu de cumprimentar o ajo O que é que nós temos? Corra! 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 O que é que nós temos? O que é que nós temos? O que é que nós temos? Corra! O que é que nós temos? Eu pipei... O que é que nós temos? Claro! É bom! Eu entrei... Segura! Vem! 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 Vamos! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Gol! Cuidado, cuidado! É isso, Gabi! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Bum! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Seu men... Seu men... Seu men... Olha, 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 olha... Mateus! Vai, Mateus! Vai, Mateus! Não, certo! Funciona aí, cara! Boa, zero! Um dois! Desmarca-te, Gabriel. É o que quer? Ah, não, não... Está bem, está bem, está bem! Um pavolinho já acertou? Não, o que foi!